Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui com estes lindos e maravilhosos baús, temos aqui 3 baús mágicos e um lendário da Cintia Deixa eu ver se ela tem aqui, temos o baú do Clã também, porque hoje desbloqueou esta linda carta a Karis, tá? O Mega Cavaleiro e é ela que vamos tentar encontrar, meus queridos, torçam por nós Mano, se eu ganhar essa carta aqui vai ser muito, 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 mano, nossa senhora, se eu ganhar essa carta em baú mágico Moleque do céu, velho, na moral Vamos começar pelos baúzinhos Beleza, 1.200 de ouro, 14 bárbaros, 21 marqueiras, 10 magos, cabana de bárbaros, horda de servos e pra fechar, buinho Esse baúzinho aqui é meio xing-ling aqui, não funciona muita coisa nele não Vamos começar agora pelos baús grátis, ok, primeiro já foi, vamos lá para o segundo Beleza, vamos agora para o baú da coroa Vamos lá, 594 de ouro, 2 gemas, 3, não, 2, 3 mosqueteiras, 34 bárbaros, 39 arqueiras e pra fechar, 7 do inferno Agora a gente vai começar os 3 baús mágicos e o baú lendário E agora é a hora da verdade, mano Vamos ver se eu tenho sorte ou não para abrir o baú dos meus inscritos, mano Morteirão, show de bola Alô Gigante real, temos aqui 39 cavaleiros, 39 gangues de goblins, 24 forna... Meu Deus do céu, já ganhamos a primeira lendária, no primeiro baú mágico a gente já ganhou a primeira lendária, mano Então, velho, já vai deixando o seu like, porque, sério, merece like, velho Merece like por essa primeira carta lendária que vamos tirar aqui Vamos ver se vai ser o mega cavaleiro, mano Meu Deus do céu, bicho É, né, mano, tá bom, não foi o mega cavaleiro Mas ganhamos aqui, primeiramente, um mago de gelo Num baú mágico para um inscrito Baú mágico de graça, né, velho Então, né, vamos lá, escuro de fogo Gigante real Goblins lanceiros Cavaleiro Arqueira Torre de inferno Para fechar com a carne prima Ok, beleza Beleza Vamos lá para o último baú mágico 1200 de ouro 4 goblins lanceiros 16 morcegos 18 bombardeiros 24 gigante real Não vai vir nem da área Que legal Agora é a nossa chance, mano Agora é a nossa chance Baú lendário Para abrir Será que agora vai vir o nosso querido e maravilhoso Mega cavaleiro Ela falou que uma carta que ela quer é a princesa Que falta uma para ela lupar, mano Cadê a princesa aqui? Está lá embaixo Ela nem usa a princesa Não sei o que ela quer, mano Cadê a princesa? Não está por ordem de raridade, não? Está sim Ah, mas eu não achei a princesa Dane-se A princesa está aí perdida em algum lugar na vida, mano Vamos ver se a gente consegue este mega cavaleiro No baú lendário Pelo amor de Deus, filho Vai, mega cavaleiro Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Mega cavaleiro, mano Lenhador não, cara Porra, lenhador não, tio Aí Ah, mano Aí não, velho Aí não Pô, assim Eu dei sorte pra você Mas não foi, né 100% da sorte, mano Estava só Sei lá 40% da sorte Que eu tirei uma lendária no baúzinho mágico Mas fora isso, né Um lenhador no baú lendário, mano Putz Isso é muito troll, bicho Na moral Na moral Poderia vir aqui o mega cavaleiro pra gente comprar já Mas enfim, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, não esquece de deixar o seu like Se você é novo no canal Já aproveita pra se inscrever aí embaixo E é nóis Tamo junto Valeu Fui